Olá leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal Paraíso dos Livros. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu espero que você tenha uma excelente experiência com esse vídeo e pra você não perder nada, já se inscreve e deixa o like que ajuda muito, muito mesmo no crescimento desse canal. E no vídeo de hoje eu farei a resenha do livro Psicose. Essa edição que tá na minha estante já é uma edição um pouco mais antiga da editora Darkside Books, tem uma edição um pouco mais nova, com uma capa branca, mas eu acho essa edição mais bonita nesse tom de preto e vermelho, por isso eu adquiri ela. Aqui neste livro a gente conhece a história de Mary Craney, uma jovem que faz um roubo de uma grande quantidade de dinheiro e foge ao encontro do seu namorado que tá cheio de dívidas, porém que não sabe sobre o crime que ela cometeu. Durante a sua fuga, ela decide se hospedar no motel Bates e passar uma noite nesse local, e apesar de o proprietário, o Norman Bates, ser um cara um tanto estranho e falar coisas conturbadas sobre a sua mãe, a jovem se vê sem opção ficando no local. Porém, o que seria apenas uma noite de descanso, acaba tendo rumos inesperados e drásticos. Psicose é um livro que tava na minha lista de leitura há algum tempo, e eu fiquei bem surpresa quando eu iniciei a leitura pela narrativa viciante e fluida que ele apresenta. Desde o primeiro momento, o personagem de Norman Bates, ele prende a nossa atenção, e a cada página virada vão sendo apresentados mais e mais informações, onde vai montando as peças do quebra-cabeça até que tudo se encaixe e chegue no momento crucial da história, onde tudo faça sentido. Eu gosto bastante quando o autor consegue fazer o leitor duvidar do que ele tá lendo, sem saber do que vem a seguir. Em psicose, isso acontece muito, e muitas vezes, durante a leitura, eu fiquei pensando, o que tá acontecendo aqui? Será que isso é real? Será que ninguém vai descobrir o que realmente aconteceu? E essas dúvidas alimentaram a minha curiosidade pra saber como seria o desfecho dessa história. Além disso, a trama ganha novos rumos quando o investigador, a Bo Gost, O Sam Lamed, o namorado da Mary, e a Lila, a irmã da Mary, ganham destaque na história e começam a procurar pistas sobre o que realmente aconteceu com ela depois do seu suspeito desaparecimento. Psicose é um livro marcante por trazer no seu enredo um protagonista enigmático que a cada página se torna mais e mais intrigante, fazendo assim o leitor querer decifrar os mistérios e enigmas dessa mente enigmática do psicopata Norman Bates. O terror psicológico também está presente em toda a narrativa, gerando desconforto e dúvida sobre o destino dos seus demais personagens e fazendo o leitor querer desvendar os segredos que estão por trás de cada ação deles. Enfim, Psicose é um clássico envolvente com uma reviravolta surpreendente no final que gera questionamentos sobre obsessão, amor, lucidez, relações tóxicas entre mães e filhos e também sobre os mistérios da mente humana. Bom, leitores, esta foi a resenha de hoje. Se você curtiu este livrinho e quer adquirir, não esquece de utilizar o meu link da Amazon que fica na descrição, pois fazendo a sua compra através dele, você ajuda este canal a continuar crescendo e o melhor, sem nenhum valor adicional na hora da sua compra. Bom, em breve eu volto com outras resenhas. Se você gostou e já leu Psicose ou se você tiver interesse em conhecer mais resenhas dos livros da Dark Side, deixa aqui qual você gostaria que fosse o próximo ou também se você já leu, deixa nos seus comentários. Eu vou adorar saber o que você achou deste livrinho aqui. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você curtiu, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!